Foi sim, meu parceiro, foi sim. Já saí pra correr de manhã, já voltei, já arrumei minha academia, já arrumei meu tatame, já fiz uma aula de G hoje. E é isso, tô comendo certinho, do jeito que eu queria. E é isso, questão de tempo pra voltar a fazer as músicas, meus amigos. Umas coisinhas, mano, nem desculpa, mas aqui na rua tem obra todo dia, tá ligado? A gente saiu de uma casa que a gente gravava nos quartos, pra uma casa que a gente não quer gravar nos quartos de novo, porque o som externo atrapalha muito a gravação. Então a gente tá montando o nosso estúdio, e ao mesmo tempo organizando pra gente gravar logo. Eu não, mano. Se eu fosse fã de um grupo que eu, mano, amo de paixão, quero música todo dia, eu ia encher o saco deles a cada instante, falando, mano, cadê a música nova? Cadê a música nova? Mas sabendo que eles estão trabalhando pra lançar o máximo de... O que o Lunga tá fazendo aqui? Vocês já se mudaram, porque as músicas não voltaram. Porque é fácil demais, né? É só chegar na casa e soltar as músicas pra vocês, né? Nossa, deve ser muito fácil na visão de vocês. Não, mas a real é que a gente não quer mais fazer parte dos sete minutos, nos tornamos desumildes e... ... ...